Olha ali, escrito como Joana Melo, vai estar na raia 7. A Iana Klotkova da Ucrânia é a grande favorita na raia 4. Kaitlin Sandeno dos Estados Unidos também é uma grande favorita. Joana Maranhão vai estar na raia 7. Aonde de futebol da Argentina, né? A Jordina Bardak é a Argentina. A nadadora grega, Vasilik Angelopoulou, na raia 1. Nossa, Joana Maranhão, que nasceu em Recife, tem 1,74m, nasceu no dia 29 de abril de 1987. Vamos lá, Joana, o Brasil inteiro vai nadar contigo, aqui no Sport TV. É uma corrente de energia, de força. Para a nossa Joana Maranhão, Nicole Hetzier, da Alemanha, na raia 2. É uma grande festa de contraçamento de todos os povos, né? Sempre as sociedades presentes, todo mundo convivendo pacificamente. Aí a Jordina Bardak. Argentina, Jordina Bardak, que é a recordista sul-americana. Desta prova. E aí, meus irmãos. E Ana Klotkova, ucraniana, deve ficar com a medalha de ouro na prova. É o maior momento da vida esportiva da Joana Maranhão, sem dúvida. Ela superou a muita expectativa e conseguiu chegar a uma final. Não se esperava disso. Caitlin Sandeno, dos Estados Unidos, na raia 5. A nossa equipe muito jovem na natação, a maioria indo para ganhar experiência, visando o PAN de 2007 no Rio. Os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Mas a Joana, já com 17 anos, chegando e nadando na elite. No que de melhor existe na natação, em alto nível, né? Eva Ristov, da Hungria. Rai a 6. E aí vem a nossa atleta. Vem a Joana Maranhão. Bronze nos 400 metros medley nos Jogos Panamericanos de Santo Domingo. Nesta prova. Campeã nos 400 metros medley do Troféu Brasil. Campeã nos 200 metros medley. No Troféu Brasil, vice-campeã dos 400 metros medley. Vamos lá, Joana, boa sorte. Está sorrindo. Está com astral legal. É claro que o nervosismo existe, mas ela é uma grande vencedora já, Joana, por estar presente nessa final. Aí a torcida brasileira, Mariana Brochado, Thiago Pereira. Todo mundo torcendo muito. A gente sente, né? E torce, Nau e Usum na Coreia para que a Joana Maranhão faça a sua melhor prova. A melhor prova da sua vida. E ela tem potencial para isso. Demonstrou nas eliminatórias que não sentiu o peso. Aí a torcida sul-coreana. E vamos acompanhar a prova dos 400 metros medley. Final feminina. Iana Klotkova, recorde mundial e recorde olímpico. 4.33.59 o tempo. Boa sorte, Joana Maranhão. O Brasil inteiro está com você na raia 7. Olha aí a toca do Brasil. É a Joana Maranhão. Muita concentração nesse momento. É um momento histórico para a Joana e para o esporte brasileiro. Na piscina. Começando a final olímpica dos 400 metros medley feminina. Início da prova. Felizmente voltamos. E ainda na primeira passagem. Veja aí a Joana Maranhão. Está aqui na parte baixa do seu vídeo. Na raia 7. Iana Klotkova vai liderando. 29.15. A primeira passagem dos 50 metros. Vamos ver aí como vira a Joana Maranhão. e Iana Klotkova um pouco na frente. Primeiro estilo. Nesta final, Nado Borboleta. O Nado que o atleta faz mais força não é o forte da Joana Maranhão, hein? A Joana, nesse momento, ela vai brigando pela quarta posição. Veja só como ela está na raia 7 aqui. Agora ela vem para o Nado Costas. Onde ela nada muito bem. A Joana pode se recuperar. Exatamente aí no Nado Costas. Ela tem um estilo bonito de nadar. É muito técnica. E ela pode conseguir aí uma recuperação. Nesse momento, a Joana Maranhão está em quarto lugar, hein? Está brigando pela quarta posição. É uma posição fantástica da Joana Maranhão até o momento na prova. Joana está aqui na raia 7. Nós vamos aí para 150 metros. A virada. 1'37'44. O tempo da Iana Klotkova. É um momento histórico para o esporte brasileiro, para a natação feminina do Brasil. Joana Maranhão na piscina em Atenas, disputando a final olímpica. A Joana continua brigando fortemente pelo quarto lugar. Se conseguir o quarto lugar, será um feito extraordinário para a Joana Maranhão. Agora nós vamos para o Nado Peito. É o terceiro estilo. E Ana Klotkova, da Ucrânia, começa a se distanciar. Ela é praticamente imbatível nessa prova. De cima dá para ter uma posição legal da Joana. A Joana está ali bem juntinha. Três nadadoras brigando pela quarta posição. Entre elas a Georgina Bardach, que é a grande rival da Joana Maranhão. Na América do Sul. Nesse estilo também o Nado Peito, a Joana nada muito bem. Ela consegue uma boa recuperação. E depois, nos 100 metros finais, no Nado Livre. Aí é o momento do Sprint final. Nado mais técnico, estilo mais técnico da natação, mais lento também. A movimentação, a puxada na água. Filipina, como é chamado esse movimento, com o braço embaixo d'água. Alguns atletas deslizam mais, outros deslizam menos. É o caso da Ana Klotkova. Joana Maranhão está na disputa pelo quarto lugar, hein? Vamos ficar ligados na Joana, porque ela pode conseguir um quarto lugar nessa prova. Está nadando demais a Joana Maranhão. Está competindo com as principais atletas do mundo. Nesse momento, ela vai lutando pelo quinto lugar, a Joana Maranhão. Caiu um pouquinho ali de rendimento. Mas já está fantástico, porque a Joana está nadando com as melhores do mundo. A Ana Klotkova vai encontrando dificuldades aí na prova. Ela não vai conseguindo disparar. E poderemos ter aí uma surpresa com a perda da medalha de ouro da Ana Klotkova. Joana Maranhão ainda tem aí uma possibilidade de ficar em quarto lugar, mas vai brigando para ficar em quinto. Será um resultado fantástico para o brasileiro Joana Maranhão. Vamos aí para os 50 metros finais da prova. Uma disputa muito interessante em que a Ana Klotkova começa atrás, começa perdendo. Mas ela é uma nadadora que tem uma parte final de prova muito rápida. Ela tem um sprint final muito bom. E é o que começa a acontecer, ó. A Ana Klotkova vem para lutar, para recuperar essa primeira posição. Vai batendo forte os braços, as pernas, vai tomando a frente, mas com muita dificuldade. Aqui no alto a Joana Maranhão. A Joana vai brigar pelo quinto lugar com a Georgina Bardak. Vamos ver. A Joana Maranhão está chegando muito forte. Na batida, hein. Vamos ver se a Joana ficou em quinto ou em sexto. Mas nadou muito bem a Joana Maranhão. 4,34, 83 e Ana Klotkova com problemas, com dificuldade. Venceu a prova campeã-olíquo, mas ela não gostou, não. Fez uma ótima prova, hein. Nadou muito bem a Joana. Ela conseguiu o tempo na eliminatória de 4,42,01 e pode ter conseguido baixar o tempo dela. Fez uma ótima prova. Sempre esteve ali brigando pela quarta, pela quinta posição, nadando com as melhores do mundo nesta prova. Sensacional a Joana. Veja só como a Iana ganhou por muito pouco na batida, né. Aí está saindo a campeã olímpica, a Iana. Georgina Bardak. E aí E aí E aí